Dá ela pra mim. Ai, parece que é sangue. Só um minutinho, tá? O Bayer tá aqui? Brid, me ajuda a procurar. Eu ouvi a Caia gritando. Desci as escadas da casa correndo. Tirei ela da boca do cachorro que tava debaixo da mesa e corri pra fora. Ela tava imóvel. E eu percebi que tinha algo errado. O filho menor soltou o furão e o husky ao mesmo tempo. Ver ela completamente imóvel me deixou muito abalada. Ela tava vomitando muito. Deva ela pra aquela maca. Quantos anos ela tem? Ela é filhote. Seis meses. Que raça de cachorro tá com ela? Um husky. Ela pode ter fraturado a coluna. E então é melhor tirar algumas radiografias e começar a dar uns analgésicos. Eu não encontrei nenhuma perfuração. Mas é um furão bem pequeno. Então o cachorro pode, inclusive, ter fechado a boca quase por completo e ainda assim não ter perfurado nada dentro dela. Eu tô mais preocupado com alguma lesão na medula espinhal que pode estar fraturada. Mas ela tem que ser estabilizada pra tirar radiografias e tem que parar de vomitar antes que eu faça alguma coisa. Oi. Oi, você é a mãe da Karen? Sou eu. Olha, eu suspeito de um trauma na medula. O cachorro pode ter chacoalhado ela um pouco. É. Vamos tirar umas radiografias, mas só amanhã eu vou saber como ela está de fato. Quero ter certeza de que não tem ferimentos internos, mas eu não encontrei nenhuma perfuração visível nela. Tá bom. Vamos fazer tudo o que pudermos. Tá bom, obrigada. Posso te pegar, meu amorzinho? A caia foi atacada pelo irmão peludo dela, o Husky. Ela tá estável, então vamos tirar as radiografias. Eu quero ver se a espinha dela não está fraturada. Ainda bem que não tem nenhuma fratura. Ela pode estar levemente deslocada como quando torcemos o tornozelo, mas nem sempre dá pra ver isso nas imagens. Eu tô procurando ferimentos internos, mas eu não tô vendo nenhum fluido no abdômen, ou seja, se houve algum sangramento na região, esse sangramento não foi grave. É melhor deixar ela em observação por mais alguns dias, o que é praxe em ferimentos na coluna pra ter uma ideia da extensão do estrago. Vamos esperar o inchaço diminuir e monitorar de perto. Oi, Kaya. A Kaya parou de mexer as patas de trás depois de ser atacada por um husky. Nossa, que hematoma grande. Ela tá com um hematoma aqui nessa região como dá pra ver. Isso não estava aqui ontem, mas é normal porque atendemos ela logo depois do ataque. Mas ela está mexendo as patinhas e isso é ótimo. Ela estar bem assim depois de ter sido atacada e abocanhada por um cachorro é muita sorte. A nossa maior preocupação era a coluna porque como ela tem um corpo mais alongado muito mais comprido do que a boca de um cachorro quando ele abocanhou e chacoalhou ela de um lado pro outro com violência o movimento poderia ter levado a uma lesão na medula espinhal deixando ela paralisada e por sorte isso não aconteceu. Os furões são bichos de estimação bem legais. Eles interagem bastante têm muita energia mas você tem que ter cuidado quando tem um bicho de estimação pequeno como eles como tintilas ou hamsters se você também tiver um cachorro ou um gato. O fato de eles serem sorrateiros pode estimular o instinto caçador dos cachorros. O ideal é mantê-los sempre separados afinal você estaria juntando animais carnívoros com as suas presas e isso tem que ser levado em consideração. Você está mais feliz hoje porque a dor diminuiu não é? Mas ainda não pode brincar. o mesmoodo não pode ser levado nem corrigir no gosto não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL